A CIDADE NO BRASIL É exatamente assim, Donnie! Fácil demais! É exatamente assim, Donnie! Foda! Fui perto! Fácil demais! 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 Hora de um bomba! Desce! Hora de um bomba! Ondas do inferno! Mais um marcado para morrer. Nada de um bomba! Round 2, mutem! Onde é seu? Achei! Hora de um bomba! Nada de um bomba! Nada de um bomba! Nada mais! Fora que o bom vai se está aqui! Fora que o bom vai se está aqui! Dá-te demais! Fora que o bom vai se está aqui! Ondas do inferno! Mais um marcado para morrer! Quanto tempo, o o que é que houve? Melvariante! Galvez, o que é que eu estas aqui? Melvariante! Melvariante! Fora que o bom vai se está aqui! Ondas do inferno! Mais um marcado para morrer. Lutem! Último round! Lutem! Basta disso! Nada mais! Mata-te! É isso? É exatamente assim que eu... Ataque meteoro! Mata-te! É exatamente assim que eu... Mata-te! É exatamente assim que eu... Ataque meteoro! Mata-te! Mata-te! É exatamente assim que eu... Mata-te! 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 Ondas do inferno! Mais um marcado para morrer. VENCEDOR! F dealt! Mer必으니까 a力 weaknesses средства? Mencedor! Punirei todos aqueles que ousarem ameaçar o santuário!